Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí uma excelente quinta, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas e, rapaziada, dia de jogo, né? Décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do São Paulo enfrenta o Criciúma no Borumbis. Criciúma, que vem de duas grandes vitórias, venceu fora de casa o Atlético Goianiense e, depois, venceu em casa o Botafogo, que está aí na briga pela liderança do campeonato. Já vamos para a provável escalação, para todo mundo ficar ligado aí como é que o São Paulo vem para campo hoje. Eu faria uma alteração e eu vou falar para vocês, tá bom? No gol de Andrei, na direita Igor Vinícius, na esquerda Werenton, dupla de zaga Alan Franco e Arboleda, retornando os dois a jogarem juntos, né? Meio de campo com o Luiz Gustavo Alisson de volta de suspensão e Michel Araújo, já que o Rodrigo Nestor teve um probleminha aí na última partida. E o trio de ataque, Caleri, Luciano e Lucas Moura. Eu faria uma alteração, não colocaria o Michel, ele não está bem. Eu vi muita gente me criticando pelo Galopo, né? Que é um jogador que eu sempre defendo, que joga muito bem, mas que não fez boas partidas ultimamente, né? Então, eu não colocaria o Galopo, mas galera, eu vou falar aqui para vocês que eu colocaria o William Gomes. Eu acho que o São Paulo precisa de profundidade, o Lucas Moura não é meia, o Luciano também não é meia. Os dois têm que jogar em suas posições. O Ferreirinha também não vem de boas atuações, apesar da gente pedir bastante ele. O Eric, desde que o Zubeldia chegou, está um pouco sumido. Mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade para a garotada da base surgir. Eu já teria colocado o Negruti ou o Ibali aí, quando a gente teve problemas no meio de campo. O Luiz Gustavo não está jogando bem, na minha opinião. Eu colocaria o William Gomes para dar fogo nesse jogo aí, rapaziada. Sabe por quê? Porque eu vou citar um exemplo aqui do Estevão do Palmeiras. O Estevão, ele é um ano mais novo que o William Gomes, né? O William está com 18, o Estevão está com 17. Já está vendido para a equipe do Tiel. Eu sei que muita gente vai falar, alemão, o cara é muito melhor do que o William Gomes, né? Ele é uma joia, né? Que dificilmente surge aqui no futebol brasileiro e tudo mais. Sim, o Estevão pode sim ser melhor do que o William Gomes. Eu até concordo. Mas a questão de oportunidade, como é que ele vai se mostrar no profissional se ele não tem minutos? Ele jogou lá contra, acho que foi contra o Cuiabá, se eu não me engano, né? Acabou sofrendo no amarelo que até agora eu ainda não entendi. Então, eu acho que precisa de dar oportunidade mais para essa garotada. O Palmeiras tem hoje uma base muito forte, né? A gente sempre falou que Cotia era a melhor base do Brasil, mas o Palmeiras revelou uma geração de bilhão, não é nem de milhões, é de bilhão, né? Pela venda que fez só por esses três garotos aí, ainda tem mais, parece que o Vanderland vai ser vendido. E o São Paulo que tem bons jogadores, né? No quesito qualidade a gente pode discutir, mas tem bons jogadores e aí não dá oportunidade para essa molecada. Por quê? Dando oportunidade, esses moleques vão mostrar o seu futebol e aí podem ser, daqui a um tempinho, vendidos. O William Gomes era simplesmente um monstro. Para quem não se lembra, ele tinha 17 anos e já era um monstro na categoria sub-17 e também no sub-20. Além dele o Henrique, além dele o Rio e o Francisco. Então, é uma geração boa, mas a garotada não aparece. Eu sei que é difícil você colocar um moleque de 17 anos para jogar. Mas no Palmeiras, quem manda lá é o Abel Ferreira. Se ele falar, eu quero o moleque, ou ele vai falar, eu quero que o moleque vá para a Disney, vai acontecer o que ele deseja. No São Paulo, não. No São Paulo é toda uma politicagem. No São Paulo acontecem outras coisas que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, quero saber aí se você concorda ou não comigo. Vamos para uma atualização rapidinho aqui agora. Galera, o Thiago Mendes viajou para o Qatar com sua esposa, com sua família e também com seu empresário em busca da liberação da equipe do Al-Ranjan. O jogador conversa para saber o molde que isso vai acontecer, até porque ele ainda tem 10 meses de contrato, mas ele está negociando aí ou uma rescisão ou o Al-Ranjan vai pedir uma compensação financeira para o São Paulo. Entre São Paulo e o Thiago Mendes, tudo certo, como já adiantamos aqui para vocês. Três anos de contrato. Agora apenas a liberação do clube lá do Qatar para o jogador chegar e vestir a camisa de maneira oficial da equipe do São Paulo. Então, nesses próximos dias, acredito que até segunda-feira nós já vamos ter aí a definição. Vale lembrar que segunda-feira já é dia 1º de julho. Então, se aproxima da abertura da janela que é dia 10 de julho. Mas, se o Thiago Mendes conseguir a rescisão do contrato, ele já pode chegar para a equipe do São Paulo como agente livre e já pode estar à disposição, se estiver bem fisicamente, do nosso treinador Zubel Dia. Então, é uma situação que a gente tem que ficar muito de olho, como eu disse para vocês. Pode ter dois cenários. Ou o São Paulo paga o Alraian e o jogador só pode ficar à disposição no dia 10 de julho. Ou ele rescinde o contrato e já pode chegar a qualquer momento para vestir a camisa do nosso tricolor. Bom reforço, hein, galera? Muito bom reforço. Deixa aí nos comentários. Falar de Copa América agora? Por que a gente vai falar de Copa América? Na estreia, Ramos Rodrigues jogou muita bola. Duas assistências, um show. E o São Paulo se animou bastante com isso, apesar de não ter postado nada nas redes sociais. Eu estou acompanhando o Eurocopa, Copa América e todo jogador aí de todos os clubes do mundo estão sendo aí, quando jogam, bem elogiados pelos clubes. Por exemplo, o São Paulo não está fazendo isso. O Ferrares venceu dois jogos com a Venezuela e eu não vi aí algumas postagens. Isso aí valoriza o atleta, não só dentro do clube, mas para o mercado também. Então, o São Paulo que está esperando uma boa proposta para o Ramos Rodrigues. Eu ainda acho um erro. Zubeldia, mano, já chegou queimando o cara. O cara, mano, jogou na Copa América, camisa 10, arregaçando, jogando muita bola. Um jogo difícil contra o Paraguai do Bobadilha, né? Então, eu sinceramente não concordo com a saída do Ramos Rodrigues. Sinceramente, não concordo com a saída do Ramos. Acho um erro do São Paulo. Eu sei que muita gente fala, ah, alemão, mas ele só joga na seleção. Ah, mas no São Paulo ele não tem o mesmo ímpeto. Mas como que a gente vai falar se o cara não tem uma sequência, rapaziada? O cara não tem uma sequência vestindo a camisa do nosso tricolor. Ele joga um jogo, aí depois os caras tiram ele, colocam ele apenas alguns minutos. Não dá o estilo de jogo para ele. Lá na Colômbia a gente vê que, independente de quem seja, né? Se for, por exemplo, o Luiz Dias, que hoje é um dos melhores atacantes do mundo. Os caras jogam em volta dele porque sabem da qualidade que o cara tem. E aqui no São Paulo é uma briga de ego. Gosto muito do Luciano, mas ele tem esse ego dele aí de querer ser a estrela, né, rapaziada? Então, ou então é alguma informação de bastidores que a gente não entende. Quando ele sair do São Paulo algum dia aí, pode ser que alguém dê uma declaração sobre isso. Mas hoje a gente não entende o que acontece para um cara deste nível. A gente precisa. É, mano, é muito nítido. Se você assiste o jogo do São Paulo contra o Vasco, se você assiste o jogo do São Paulo contra o Cuiabá, ou até os últimos jogos do São Paulo, é nítido que o São Paulo precisa de um meio armador. É muito claro. Até quem não entende de futebol olha e fala, mano, precisa. E aí a gente tem um cara como esse no nosso plantel e o cara não é utilizado. Então alguma coisa tem aí e o futebol já está se perdendo. Esse é o meu desabafo aqui porque o futebol está se perdendo. Hoje os treinadores preferem um jogador que corre, que marca, que fica dando carrinho igual um maluco, do que um cara que tem uma qualidade igual o Ramos Rodrigues. E aí muito disso porque jogadores como o Alisson são valorizados, porque o Alisson tecnicamente é fraco. Vamos falar a verdade aqui. Quem é mais velho e já viu tantos craques no São Paulo vai concordar. A garotadinha mais nova vai xingar porque é a geração aí que está se contentando com qualquer coisa. A verdade é essa, o português claro é esse. A rapaziadinha mais jovem aí se contenta com qualquer coisa. Por isso jogadores como o Alisson estão sendo aí, tendo tanta moral com a torcida e jogadores como o Ramos vem sendo, entre aspas, desprezados. Porque o Alisson tecnicamente ele é muito limitado, rapaziada. Mas muito limitado mesmo. Mas ele corre, ele dá carrinho, ele é aquele jogador assim, aquele pulmão do time, ele corre o tempo inteiro. Então os técnicos são apaixonados por ele. E o jogador como o Ramos Rodrigues, que é um craque, que vestiu a 10 do Real Madrid. Ninguém investe a 10 do Real Madrid a tua, rapaziada. Então, um cara que foi craque de Copa do Mundo, que jogou no bairro de Munique, que jogou por Meliga, que jogou no Porto, que jogou no Mônaco. Aí, não serve pro São Paulo? Não dá pra entender, né, rapaziada? Então, não dá pra entender e o futebol tá se acabando. Por quê? Os caras preferem apenas o jogador que corre, 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 corre. Fica igual um maluco correndo pra todo lado aí. Daqui a pouco o futebol vai virar atletismo. Porque os caras só preferem jogadores que correm. Daqui a pouco vai ser 11 robôs de um lado, 11 robôs do outro. O jogador que dá um drible, o mesmo jogador já voltou pra marcar ele. E aí vai ficar todo mundo correndo igual um maluco aí dentro do campo. É isso que vai virar o futebol. Porque qualidade técnica, a posição do camisa 10, já tá praticamente extinta, né? Jogadores como o próprio Ramos, como o Ganso. A gente vê um destaque aí hoje pro Matheus Pereira do Cruzeiro. Mas daqui a pouco essa posição vai tá definitivamente extinta, né? E aí vai ficar jogadores aí daqui a pouco até um centroavante que os caras não tão querendo mais. Tão querendo um jogador ali mais de mobilidade. Então, outra posição que vai se extinguindo. Aí vai ficar 11 maluco correndo de um lado, 11 maluco correndo de outro. E a qualidade técnica cada vez mais pra baixo, né, rapaziada? Eu sei que sim, obviamente, o futebol é muito físico, o futebol é muito dinâmico. Tem que ter jogadores, sim, com essas características. Mas tem que ter um jogador de um nível técnico bom. Porque senão vai ficar aí, como eu disse pra vocês, 22 malucos correndo dentro de campo aí atrás da bola, né? E a qualidade técnica muito inferior. Então, Ramos Rodrigues, pra mim, tinha que ter, sim, uma nova oportunidade. E, ó, vou dizer mais. Se isso, se pro Ramos Rodrigues jogar, o Zubeldia tiver que sair, eu prefiro o Ramos Rodrigues do que o Zubeldia hoje. São Paulo não tem padrão de jogo. São Paulo, quando tava ganhando, quando tava invicto, não tava jogando bem. Aí, a gente pegou essa sequência aí. São quatro jogos já sem vitória. A gente vai enfrentar um pouco com o Criciúma hoje, dentro de casa, mais uma equipe difícil. Que ganhou do Botafogo, que tá brigando pela liderança. O Botafogo, se eu não me engano, tá com a mesma pontuação, ou um ou dois pontos, atrás do Flamengo e do Bahia, que são os líderes do campeonato. Então, é uma equipe chata de se enfrentar. Mas é isso. Vamos pra cima deles, fechou, rapaziada? Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, dá aquele like pra gente, e compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Fechou? Fique com Deus. Um abraço. Valeu.